E aí Brazuca não é fácil, ver neve os católicos Já dá vontade de enfiar o pé ali, né? Ah, da mesma vez é bom pra você olhar O seu filho já disse sabiamente, né? É mais bonito de ver do que sentir Ó o minutinho Você vai ficar com esse pé gelado Esse negócio não derreta no meu pé Quero que não entre neve Tá com frio, meu amor Aqui afunda, ó Ah, pisei na água Ó, aqui na beiradinha afunda É, vai Agora a Elza vai inventar de enfiar o pé na neve É uma delícia É, se lembra do brasileiro Que se afundou no lago, hein? Aqui não tem lago Ó aqui, ó, minha Ó, mas é gostoso Ó, 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 ó Nossa, agora acabou Cuidado Cuidado Tá fudido Porque eu só tenho uma meia Minha meia molhada Tá fudido O frio do casaco Ó Ó A neve é muito legal de ver Depois que ela entra por dentro do casaco, velho Você tá fudido Tô sentindo ela aqui dentro Não dá pra tirar essa foto Ah, o maldinho tá bem na ponta Aqueles floquinhos Tira, tira uma foto, menina Tira, tira uma foto